Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales e isso aqui é o canal Viagem com Pontos. Aqui eu te ensino a viajar de uma forma muito mais barata, utilizando as suas milhas e os seus pontos nos seus programas de fidelidade. Hoje eu quero falar aqui sobre um cartão de crédito específico, o Elon King Diners. É um cartão de crédito que tem chamado bastante atenção nos últimos meses, porque ele tem excelentes benefícios, ele te dá acesso a muitas salas VIP, mas tiveram algumas mudanças que aconteceram na semana passada e eu quero comentar exatamente sobre elas. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse cartão, sobre o Elon King Diners, eu fiz um vídeo um tempo atrás explicando todos os benefícios, como funciona, a pontuação desse cartão, onde ele pontua, enfim, todas as características desse cartão. Eu vou deixar o link aqui em cima para você que quer conhecer um pouco mais sobre ele. Vale lembrar aqui o seguinte, dando aqui um contexto geral desse cartão para você. Esse cartão é emitido pelo Bradesco na bandeira ELO, é um ELO Nanking Diners. E aí o que acontece? O Bradesco, a gente começa a perceber que ele está investindo bastante no fortalecimento dessa bandeira. Então a gente começa a ver que o Amex, que é um outro cartão muito forte dentro do Bradesco, ele está perdendo um pouco da força dele. Então assim, ele está perdendo bastante espaço, não só o Amex, como também outros cartões. Tiveram várias movimentações nos cartões do Bradesco, então alguns tiveram redução de pontuação, redução de benefícios, mas o ELO Nanking Diners se manteve com os mesmos padrões de benefícios, ele não diminuiu. E isso, dá para lembrar o seguinte, o Bradesco tem participação na ELO, na bandeira ELO, na marca ELO. Então o Bradesco é uma das empresas ali que tem parte. Inclusive, uma curiosidade é o seguinte, a ELO tem três cores. O vermelho, que significa o Bradesco, que é um dos sócios. O amarelo, que significa que o Banco do Brasil é um dos sócios. E o azul, que significa que a Caixa também é um dos sócios. Não é à toa que os três bancos emitem também os cartões na bandeira ELO. São os pioneiros a emitirem cartões com essa bandeira. É uma curiosidade a mais para vocês. Mas o ELO Nanking Diners, o Diners, ele só é comercializado pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco. A Caixa, ela comentou que ela ia lançar e tal, mas até agora ela ainda não lançou o ELO Nanking Diners para os clientes da Caixa. Então, por enquanto, você só consegue emitir esses cartões pelo Bradesco ou pelo Banco do Brasil. Aproveitando, se você quer saber mais sobre cartões de crédito, se você quer entender mais sobre cartões de crédito, como é que funciona, como você faz para conseguir os melhores, os que pontuam mais, os que têm mais benefícios, te dão mais acesso à sua sala VIP, com maior limite. E para você pagar muito menos ou isentar a sua anuidade, você pode adquirir a gravação do meu workshop de cartões de crédito. Lá eu ensino tudo o que você precisa fazer para conseguir um cartão de crédito top, para você conseguir ter acesso a todos esses benefícios. E lá também eu passo o meu contato pessoal, o meu contato de confiança da minha consultora de cartões, que pode te ajudar a ter esses cartões tops com anuidade muito mais reduzida. Vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais. Então, vamos lá. Há alguns dias, eu acessei o site da Elo e eu vi que algumas coisas estavam diferentes nos benefícios do Elo Munkin Diners. Principalmente ali na parte de sala VIP, as informações estavam diferentes. Depois de entrar em contato várias vezes com a Elo, para tentar entender o que tinha acontecido, eu consegui, eu recebi ali algumas respostas. Então, eu fui montando elas ali e eu descobri. O acesso à sala VIP mudou. Então, para você entender como que funciona esse acesso à sala VIP. Ele pode ser feito de duas formas para você acessar a sala VIP via lounge key. Se você não sabe o que é a lounge key, basicamente é uma empresa que tem parceria com várias salas VIPs espanhadas no mundo inteiro e os cartões de crédito fazem parceria com essa empresa para os seus clientes poderem acessar essas salas VIP. Então, alguns cartões fazem parceria com o lounge key e aí você pode ter acesso a essas salas. Então, salas VIP no mundo inteiro. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima também, porque eu fiz um vídeo, se eu não me engano, na semana passada falando sobre o lounge key e como que funciona. Enfim, vou deixar aqui para vocês também acessarem e assistir. Então, vamos lá. Existem duas formas para você acessar as salas VIP com o Elo Munkin Diners via lounge key. A primeira delas é o seguinte. Se você comprar a sua passagem no dinheiro, você vai comprar a sua passagem com o cartão, você precisa comprar com o cartão, você vai ganhar dois vouchers de acesso à sala VIP, salas do lounge key, para cada passagem comprada. Então, independente de quantas viagens você fizer no ano. Poxa, eu fiz dez viagens, as dez viagens eu paguei com o meu cartão Diners, você vai ganhar dois vouchers por viagem. Uma outra forma que você tem para utilizar as salas VIP é o seguinte. Vamos supor que você comprou as suas passagens com milhas. A melhor forma aqui, na minha opinião. E aí, se você comprou a passagem com milhas, o que acontece? Você tem acesso a dez... Você tem dez acessos, dez cotas gratuitas para você utilizar em um ano, de janeiro a dezembro, em salas associadas ao lounge key. Antes, como é que funcionava? Como é que funcionava? Esses dez acessos, eles eram somente para as salas diners e não para as salas lounge key. Então, agora, esses dez acessos, eles deixaram de ser as salas diners e passou a ser salas lounge key. Isso, na verdade, é uma melhoria do benefício. Por quê? Diners Club e lounge key, eles possuem quase as mesmas salas parceiras. Muda pouca coisa. Só que o lounge key tem um pouco mais de acessos do que diners, tá? Se a gente olha na América do Norte, se a gente olha nos Estados Unidos, principalmente, praticamente não existe diferença entre as salas que a diners dá acesso e as salas que o lounge key dá acesso. Mas se a gente começa a olhar em outros lugares, por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui, eu vi que lá em Bogotá. Em Bogotá, as salas da diners só tem uma sala diners lá, uma parceira diners, que te dá acesso. Só que com o lounge key tem quatro salas que te dão acesso, tá? Então, abriu um pouco mais aí o teu portfólio de salas quando a gente fala de lounge key, tá? Esses dez acessos, vale lembrar que é uma cota, tá? E é por cartão. Então, se eu tiver um cartão, por exemplo, tá? Eu tenho um cartão e eu quero levar a minha esposa mais um amigo meu. Eu vou consumir três cotas da minha cota de dez, do meu total de dez cotas ali. Eu vou ficar com sete para utilizar até o final do ano. Mas, se eu tenho um cartão e a minha esposa também tem um cartão dependente, tá? E vamos supor que esse meu amigo também tem um cartão dependente, o que vai acontecer? Cada um vai comer uma cota só, vai ter uma cota só contabilizada em cada dez. Então, cada cartão vai ter dez acessos, vão ser trinta no total, tá? E cada um vai consumir só uma cota do seu cartão, tá? Então, aí é uma boa vantagem. Cara, tenta negociar sempre os cartões adicionais para você não ter custo e para você aproveitar mais as salas VIP, tá? E para você ter cada vez mais cotas nessas salas. O cartão é individual, mas você pode levar convidados, só que os convidados vão consumir aí das suas cotas, desde que eles não tenham o mesmo cartão. Se passar das dez cotas, você vai ser tarifado, você vai ser cobrado, tá? Vale lembrar o seguinte, além desses dez acessos, o cartão Elan Waking Diners também te dá acesso ilimitado à sala VIP Advantage lá em Congonhas, em São Paulo. A entrada é grátis e você pode entrar nessa sala quantas vezes você quiser, tá? É ilimitado, você não paga nada e não tem cota nessa sala. Essa aqui você pode entrar quando você quiser. Tem mais um adicional ainda. Se você emitiu Elan Waking Diners pelo Bradesco, hoje ele é emitido só pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil, mas se você emitir ele pelo Bradesco, você ainda tem acesso às salas do Bradesco, tá? São os lounges do Bradesco aí que estão espalhados por todo o país. Não só os do Bradesco, mas também todas as salas parceiras do Bradesco, tá? Então, amplia ainda mais o seu leque. Então, olha só que legal. Resumindo aqui, né? Quais... Ah, os acessos ao Bradesco também são gratuitos e ilimitados. Você não paga nada e você pode entrar várias e várias vezes. Olha que legal. Resumindo aqui, quais são os acessos que você tem com o cartão Elan Waking Diners? Você tem o Lounge Key, duas entradas, sempre que você compra a sua passagem com dinheiro. Se você não comprar com dinheiro, se você comprou com outro cartão, se você comprou com milhas ou qualquer outra coisa, você tem 10 acessos durante o ano e 10 cotas que você pode utilizar. Você tem a sala da Advantage lá em Comunhas e você tem mais todas as salas do Bradesco e dos parceiros do Bradesco que você também pode utilizar. É um cartão aí muito completo quando a gente fala de acessos à sala VIP. Então é um cartão que vale a pena você ter no teu portfólio de cartões. É um excelente cartão, na minha opinião, como eu falei aí, é um cartão que te abre muito as salas VIP. E se o seu objetivo for acessar as salas VIP, vale bastante a pena. E aí, você sabia dessa mudança que estava acontecendo? O que aconteceu nesses cartões? Você curtiu? Você vai aproveitar? Comenta aqui embaixo, fala o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, comenta também, manda uma mensagem aqui para mim, que assim que possível eu vou responder você. Se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e me segue lá no Instagram também para você ficar por dentro de todas as novidades sobre milhas aéreas.